Eu quero terminar com... Fora da minha boca! Minha filha nasceu! Oi mãe, cheguei! Oi filha! E aí, como foi a escola? Foi ótimo! Mãe, as minhas amigas vão no parque agora. Eu posso com elas? Ó... Oi amiga! Bem que podia ter um sorvete que tá muito calor no ciclo. Ai, você também não! Eu acho que aquele cara tá afim de você. Amiga, ele é muito velho. Ele tem idade pra ser meu pai. E eu nem sei beijar. Ah, o que que tem? Eu vou lá falar com ele. Ai, isso não vai dar certo. Ele falou que tá esperando você atrás e banho. Vai! Vai, vai! A garota mais linda que eu já conheci. Mãe! Oi filha! Eu conheci um menino hoje no parque. Eu dei um beijo nele. Mãe, ele parece um príncipe encantado. Cuidado, nem tudo é o que parece. Eu preciso te contar que a vida não é um conto de fadas. Eu também imaginava isso quando eu conheci o teu pai. Eu não quero ser a mãe chata. Eu tive uma ideia. O que que você acha de marcar um jantar aqui em casa com a mãe dele? Eu achei ótimo! Oi! Oi! A minha mãe chama você pra ir lá em casa conhecer ela. Olha, princesa. As pessoas, elas acham que amor tem que ter idade. Quando se encontra uma alma gêmea como nos encontramos, nada disso importa. Nem conta pra sua mãe que estamos saindo. Porque se você contar, pode fazer com que a gente nunca mais nos veja. Você nunca é isso, não é? Filha, a mãe vai sair e eu volto só à noite, tá? Ah, tá bom, mãe. A minha mãe saiu e vai voltar só de noite. Que tal você me levar pra sua casa? Pode ser. Eu iria adorar. Acabei esquecendo. Toma esse presente. Obrigada. Espero que goste. Me mostra o seu quarto. Eu gostaria de saber como é. Me conta mais sobre seus pais. Eu não conheço meu pai. Ele amabou a minha mãe quando eu nasci. Sinto muito. Ele fez a minha mãe sofrer muito. E quando ela estava em trabalho de fardo, deixou ela sofrer sozinha. E eu odeio ele. Tomara que eu nunca conheça ele. Eu preciso ver. Eu acho que isso não pode acontecer. Eu não consigo parar de pensar nisso. Depois eu resolvi isso. Vamos começar a nossa brincadeira? É claro que vamos. Vamos começar a nossa brincadeira então? Vamos começar a nossa brincadeira. Solta minha filha. Mãe. Filha. Me desculpa te fazer passar por isso. Pelo menos esse canalha agora vai preso. Eu te odeio. Você é o ser humano mais desprezível que existe. Espera. Isso é pra você aprender a nunca mais aproveitar de menores. Isso é pra você ter feito a minha mãe sofrer. Quai. Seu app de vídeos curtos. Seu app de vídeos curtos. Tchau. Tchau.